Gracinha, ali vai toda chique, aqui tá o frio danado, aqui em Curitiba, muito frio, aqui eu tô filmando a Gracinha, Gracinha, dá uma olhadinha catinha, rapaz o frio de rachatotar desse jeito, era pra tá mais empacotada mesmo, é doida, eu tenho sangue quente, meu dedo tá congelando aqui viu, sim mas eu tenho sangue quente, é o pingo fogo, é mesmo, tá pingando mesmo, ó o Madison, vai levar o mar, a adição, gente aqui tá com frio, todo mundo de casaco aqui, ficou frio gostoso, já tô doendo, ponta de dedo pra esse pé, é isso aqui meu povo mano, Gracinha por aqui, você do Curitiba, viu, todo mundo aqui, conheceu esse casaquinho, Mais de som? Tá ali, ó, atrás de ti, atrás de... tá Pra cá gatinha, beijo, fico de frente gatinha Que é tão ranahona, aqui tá ali, ó... Tá ali, ó, tá ali, ó